Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu hoje no Palácio do Planalto representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu vou conversar com o repórter Paulo Laçalva, que está lá no Palácio Planalto e vai trazer as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Neste encontro foi anunciada a retomada de obras paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida com algumas novidades. Por exemplo, a contratação de 40 mil novas moradias no programa para famílias com renda bruta por mês de até R$ 2.350. R$ 3.350. Nesta faixa de renda, o governo federal cobre até R$ 45 mil no valor do imóvel e pode financiar o valor restante. Para esta faixa de renda também estão garantidos para 2017 R$ 3.800.000.000. O governo federal vai contratar a construção das primeiras unidades populares da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. O programa, como foi anunciado, vai atender famílias com renda até R$ 2.350.000. E haverá a possibilidade de subsídio que chegará até R$ 45.000.000. Para esta faixa 1,5 estão destinados recursos na ordem de R$ 3,8 bilhões a serem aplicados com responsabilidade e seriedade. Em 2016, como afirmei, serão 40 mil unidades contratadas. Também vão ser retomadas a construção de mais 10.609 unidades do Minha Casa Minha Vida destinadas a famílias de baixa renda pela faixa 1 do programa, que estavam paralisadas em todo o país. O anúncio foi feito durante o encontro de Michel Temer e de ministros com mais de 800 representantes de todos os setores da construção civil. Eles demonstraram apoio ao governo do presidente em exercício. Os trabalhadores entendem que V. Exª montou um governo que, com certeza, a partir de setembro, é o governo que todos os trabalhadores esperam. Viemos aqui dizer que apoiamos o seu governo, apoiamos o seu governo nas medidas propostas para o Brasil recuperar a credibilidade e restabelecer um ambiente de normalidade. O presidente em exercício destacou aos representantes a força e a importância do setor para o país. Não há prosperidade possível sem a construção civil. Nossas carências em infraestrutura são notórias. Milhares de obras do Minha Casa Minha Vida têm dois significados. Um significado social, porque vai atender aqueles que ganham menos, não é verdade? Tem um significado social. E outro significado social, que é o fato de gerar emprego. E um terceiro significado social, que é fazer crescer cada vez mais a iniciativa privada. Durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, também comentou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que renegocia a dívida dos Estados com a União. Para Michel Temer, as mudanças aprovadas no texto original pelos deputados fazem parte da democracia e demonstram as boas relações entre os poderes. Não poderia haver aumentos, promoções, admissões, etc., uma série de restrições. Ora bem, isto no Congresso, na Câmara dos Deputados, começou a gerar muitos embaraços. E quando nós, eu, o ministro Bereles, o ministro Padilha, que nos reunimos com o relator, com o revisor, com todos os integrantes da comissão, ao longo de dois dias, quando nós verificamos que isto poderia embaraçar a aprovação do projeto, eu abri a Constituição e verifiquei, lá no artigo 169, que esta regra que está na lei era a mera repetição daquilo que está na Constituição. Então, eu disse, não vamos embaraçar a aprovação do projeto de lei, porque já há uma obrigação mais forte, mais imperiosa, mais robusta, do que aquela estabelecida no projeto de lei. E no Rio de Janeiro, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, lançou um catálogo bilíngue com produtos brasileiros. A repórter Thaísa Dias, que está lá no Rio de Janeiro, vai trazer as informações para a gente ao vivo. Oi, Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Esse é um catálogo digital, com produtos de 215 empresas brasileiras, e que vai ser distribuído às embaixadas e câmaras de comércio de 32 países considerados mercados prioritários pelo governo brasileiro. Ele também vai estar disponível na internet e a ideia é dar visibilidade aos produtos brasileiros para o mercado estrangeiro, principalmente os produtos das nossas micro e pequenas empresas. Os produtos que estão nesse catálogo também vão ficar expostos durante os Jogos Olímpicos na Associação Comercial do Rio de Janeiro, para que os empresários estrangeiros que estão aqui no país possam conhecê-los de perto e, assim, impulsionar as nossas vendas. O lançamento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, durante um almoço lá na Associação Comercial. Ele conversou com os empresários e falou sobre as iniciativas da pasta e do governo para a retomada do crescimento da economia. Ele disse que está otimista e que as Olimpíadas vão ser, sem dúvida, um bom momento para o comércio exterior do país, porque elas dão visibilidade, permitem a criação de redes de relacionamento e, com certeza, vai ser um bom momento segundo o ministro. É com você, Leandro. Obrigado, Thaísa. Um bom trabalho aí no Rio. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho